Programa Abner Tinelo Sejam bem-vindos à abertura oficial da 45ª FAP, Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos. Esta noite teremos a entrega do título de cidadão oriense ao Dr. Fábio de Salles Meireles, otorgado pela proposta apresentada do projeto Decreto Legislativo nº 7, barra 2010, de iniciativa do vereador Edivaldo Luciabel e determinada pelo Decreto Legislativo nº 8, barra 2010, promulgado em 31 de novembro de 2010, em virtude dos relevantes serviços prestados ao município, por intermédio de ações formidáveis de desenvolvimento e treinamento profissional do homem do campo e por promover a interação social e elevação da qualidade de vida dos trabalhadores e pequenos proprietários. Música O Filho em Pirancas Magistracidas, um povo herói do prato recubrante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou nos céus da pátria nesse instante. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que o senho, a liberdade, desafia o nosso bem com a própria morte. Câmara Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ourinhos, atendendo ao que dispõe o Decreto Legislativo nº 8, barra 2010, de 23 de novembro de 2010, otorga ao Dr. Fábio de Sales Meireles, presidente do Sistema FAESP, Senar São Paulo, o título de Cidadão Ourinhense, pelos relevantes serviços prestados ao município, por intermédio de ações formidáveis de desenvolvimento e treinamento profissional ao homem do campo, e para promover a interação social e elevação da qualidade de vida dos trabalhadores e pequenos proprietários. É com imensa satisfação que, representando o Poder Legislativo de Ourinhos, faço a entrega do diploma que confere o título de cidadão ourinhense ao nosso querido Dr. Fábio de Sales Meireles. Aplausos 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 com quem tem vivido, sete filhos, 14 netos e uma bisneta. Eu sou companheiro do meu presidente, Pablo Meirelles, já sou diretor da FAES, eu acho que por três ou quatro mandatos. Falar de agricultura no Brasil, é muito difícil não lembrar de Pablo Meirelles. Pablo Meirelles é o nosso ídolo da agricultura. Eu digo sempre isso, eu sou apaixonado por nossa cidade, eu já recebi esse título, doutor Fábio. O senhor hoje nos faz presente como irmão oriense, mas eu recebi esse título com muita emoção aqui nesse mesmo lugar há três anos atrás e fico muito contente com que o senhor receba esse título e se torne um cidadão oriense. Doutor Fábio, forçado a admiração, o carinho, o respeito que eu tenho pelo senhor e que nós desenvolvemos isso há muito tempo. Em meu nome, de toda a agropecuária, de todo cidadão do campo aqui da nossa região, do meu presidente de honra, do meu amigo, meu querido Fernando Palhaf. Eu acho que de todo cidadão oriense, nós lhe damos a boas-vindas. Seja o nosso irmão constante na nossa cidade, como o senhor sempre nos prestigiu em tudo que nós fazemos. Quero lembrar o senhor, eu digo sempre o vadinho disso, A agricultura brasileira é a coisa mais importante que nós temos nesse país, longe de qualquer outra. Realmente, preste atenção cidadão. Quando a agricultura vai bem, o nosso país desponta. A agricultura pagou a conta desse país até hoje e continua pagando. Então, eu queria dizer, estou muito contente, com alegria, estou emocionado. Eu acho que todo cidadão que conhece a história desse homem, sabe o que já foi feito em seu nome, em sua pessoa, pela nossa agricultura. Parabéns, doutor Vazio, e é mais um irmão oriense que nós temos aqui. E o do senhor, realmente, o que precisar, tenho certeza, que a FAESP, o cenário, estará de portas abertas, como sempre esteve, ao nosso município. Obrigado, vadinho, obrigado a toda a Câmara, por essa gentileza, por esse tismo concedido ao meu companheiro. Obrigado. Uma palavra rapidíssima aqui, doutor Meirelles, pela festividade que essa sessão representa. O senhor, que tem tantas responsabilidades, tantas preocupações, com certeza vai tirar de letra, mais essa responsabilidade, que é a responsabilidade de ser cidadão oriense, otorgado pela Câmara Municipal, a figura do vereador, o vadinho, que também soube homenagear uma figura que não precisa mais ter relatado os seus feitos, as suas homenagens pelo Brasil afora. Foi lido aqui uma extensa lista de trabalho, e eu queria cumprimentá-lo e dizer, O Rins está orgulhosa de ter um cidadão, um irmão aqui, é como o senhor. Eu peço permissão ao iminente presidente da Câmara, e assim sendo, eu gostaria da sua permissão, saudar nosso prefeito, que já segura, reconhecida já em São Paulo, como um notável administrativo. Agradeço a sua palavra e o seu cumprimento. E ao presidente da Câmara Municipal, doutor Edivaldo Bel, não há palavras para agradecê-lo, não só pela iniciativa da indicação, mas pela confiança como presidente do Egrégio e Conselho Legislativo da nossa Câmara Municipal, essa enorme responsabilidade de encarar o nome e que por unanimidade nós prestamos nosso respeito e reconhecimento aos senhores vereadores por ter destacado unanimemente de exercício da nossa pessoa. Eu e a minha mulher e velho Capéia da Maréz, estamos realmente muito agradecidos. Deixo a minha palavra de cumprimento ao doutor Palhato, mas não podia fazê-lo diretamente, a não ser pelo meu irmão, presidente do sindicato, o brigadeiro, como nós conhecemos. O presidente do sindicato, o brigadeiro, deve estar motivado nesta noite pela presença fantástica, notável, de quase uma centena de presidentes e sindicatos patronais aqui presentes. Cidade fácil de amar, fácil de integrar, porque tem valor próprio, tem consistência. O seu homem e a sua mulher, ela está envolvida no ideal de origem. Cante-coach. 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 A nossa terra, beijo que encerra Um povo xaromir Cante-coach. Meu lindo que acende Um dia fez florir A lua Toda essa vida É uma sofrida Aos corpos esplorir O rindo Sua esplorir Trabalhar I said no one could take your place And if you get hurt Edivaldo Lúcio Abel O Vadinho, nosso amigo Vadinho Presidente da Câmara Municipal de Orinhos Tudo bem Vadinho, boa noite Muito bem, boa noite Boa noite a todos Muito gostoso essa noite Mais uma FAP Abertura oficial E começando com o pé direito Que foi aqui hoje a entrega do título cidadão ao doutor Fábio Exatamente é isso que eu quero saber do Vadinho Por que conceder o título De cidadão oriense ao doutor Fábio Meirelles Que é presidente do Senar Qual foi o motivo O que motivou você O que fez a diferença Para que você indicasse esse título a ele Olha Abel O doutor Fábio Para mim Ele é um ícone Da agricultura O que ele já fez Não só para o município de Orinhos Para o estado de São Paulo E para o país nosso Já é um marco Mas aqui em Orinhos Especificamente Ele trouxe aqui em Orinhos E para a nossa região Mais de 400 cursos Profissionalizantes Mais de 10 mil pessoas Passaram por esses cursos E são pessoas da zona rural São pessoas da roça São pessoas da lavoura Então eu acho que nada mais justo Nós estarmos concedendo esse título A essa pessoa que já demonstrou Que gosta muito de nossa cidade E pode fazer muito mais Muito obrigado E parabéns então pela indicação Se faz bem para a nossa cidade Faz bem para nós Então realmente foi uma indicação Muito válida Parabéns por essa sensibilidade Obrigado Eu que agradeço Agradeço a todos vocês Agora eu estou ao lado Do mais novo cidadão oriense Dr. Fábio Meireles Que é presidente Da FAESP Senar E olha Eu tive muito boas Notícias Que o senhor tem feito muito Por nossa cidade Por nossa região Por isso que o vereador E presidente da Câmara Vadinho Concedeu e indicou Esse título ao senhor E eu estou muito feliz Em conversar com você E fico mais feliz Em saber que o senhor Tem olhares para a cidade De Ourinhos Para a região Porque o senhor sabe Que a nossa região Infelizmente é uma das regiões Mais pobres Do Brasil Nós temos que ser realistas E isso é verdade Mas hoje eu quero saber de você O que é sentir o sabor De ser cidadão oriense A vida nossa Sempre foi envolvida Em trabalhos de interesse De grupos De massa Isso é Trabalhos coletivos E isso fez com que nós Sempre procurássemos solucionar Assuntos e problemas Globalizados Razão pela qual Nós conseguimos Trazer para São Paulo O Senar E aqui implantar Um sistema De aprimoramento De mão de obra De afabetização Sem nenhum custo Para aquele que está Usando o sistema Em mais de 3 bilhões De pessoas E Orinho Como toda essa região Tem a estrutura também Apoiada pelo sistema Faesp Senar E os resultados aqui São fantásticos Razão que levou O presidente da Câmara O prefeito Os próprios vereadores A conceder De maneira Uníssona O título de cidadão Para mim É uma honra muito grande Uma cidade que eu conheci Há 46 anos Volto aqui Para ser Uma jovem Cidadão Hoje É um privilégio Bacana Olha Nós ficamos felizes Porque o Vadinho Realmente foi muito feliz Indicar esse título Para o senhor E espero Que o senhor Continue com olhares Aqui para a nossa cidade E beneficiando As pessoas mais carentes As pessoas que realmente Precisam Ter uma qualidade De vida melhor Eu não tenho dúvida Que esse é o objetivo Da sociedade Que se desenvolve Que tem maior cultura Tem maiores condições De obter resultado Com seu trabalho Ela tem que estar voltada Para o estado Para o município E no resto do mundo Para a nação Como um todo E aí está a sociedade Inclusive A sociedade carente Nós estamos presentes Que bacana Para fechar a nossa entrevista Doutor Fábio Tem muitas pessoas Que não sabem O que é a FAESP Senar Eu queria que o senhor Explicasse Contasse para o nosso amigo Que está em casa O que é esse importante Órgão aqui no Brasil Que nós temos A FAESP Senar A FAESP é a Federação Da agricultura Do estado de São Paulo Ela tem por volta De 75 a 80 anos Trata-se dos assuntos agrícolas Dos interesses do produtor rural Dos interesses do trabalhador Dos interesses do abastecimento De qualificar cada vez mais A produção com produtividade Qualificar cada vez mais A produção com qualidade efetiva Do produto Então ela tem uma estrutura Em volta de 575 municípios E os 70 outros inorganizados Que são pequenos Nós atendemos diretamente Via os convênios Com terceiros Ou com os prefeitos da região Então nós somos o órgão Que prestamos serviço Contributivamente Nada recebendo Com orçamentos próprios Que temos Beneficiando Todo o sistema Que fez com que Hoje a agricultura no Brasil A de São Paulo Tivesse num estágio Muito avançado Em produtividade Em qualidade Em abastecimento Eita Olha doutor Mais uma vez parabéns E não vai esquecer da gente Aqui em Onísio Tamo junto Muito obrigado Parabéns mais uma vez Deus dera um pouquinho Oh Love like us You never fade away You know It's only just begun Programa Abner Tinelo